Mas, compadre, eu achei por demais legal a punição que foi dada em nosso futebol. As torcidas dos times do Atlético e Curitiba serão só de mulheres e crianças, achei por demais de bom. É uma punição puramente social para disciplinar torcedores que quebram estádios e ofendem jogadores. Que sirva de exemplo e só queremos ver muita festa e alegria no futebol e esporte que contagia. Gostou, compadre? Abraço do seu amigo, meu solano.